Olá pessoal do canal tudo bem com vocês eu fiz um vídeo anteriormente o pessoal havia me pedido para fazer a medir a pólvora Fox com o dosador da CBC e o dosador da CBC com a pólvora Fox só que um monte de gente andou me perguntando aí como é que faria com o dosador da Imbel a pólvora Fox e a pólvora CBC no dosador da Imbel até peguei e dei umas umas escadinhas aqui botei as letras porque não dá para enxergar direito só as letrinhas do dosador da Imbel que é muito ruim é pior que o da CBC aí eu coloquei aqui pessoal ó dosador Imbel pólvora 216 da CBC eu vou botar as letras correspondentes e no dosador da pólvora Fox eu vou botar aqui os calibres que tem no dosador da Fox vou botar as letras também né que tem no dosador da Imbel com a pólvora Fox tá pessoal bom então vamos começar o nosso vídeo com a nossa pólvora CBC 216 vai ser um videozinho longo tá pessoal para quem tá precisando vai ajudar bastante tá e quem não tem paciência não posso fazer nada né pessoal mas vamos lá vamos para o nosso calibre e quarentinha cadê o dosador da Imbel tá aqui 0,30 gramas de 216 tá aí tá aí 0,30 vamos ver no dosador da Imbel em que letra para essa é essa é a 216 da CBC tá pessoal vamos ver seria metade de A tá com a pólvora 216 metade de A tá com a pólvora 216 da CBC tá aí agora nós vamos pular para o nosso calibre 36 0,43 43 Vamos lá, 0,43 Aí, 0,43 Vamos ver que letra que vai dar Letra A, pessoal, bem certinho Letra A Vamos ver a 32 0,63 0,63 Esse é o dosador da Imbel, tá, pessoal? Letra A Letra B Tá? Agora Nós vamos fazer o 28, 0,75 Lembrando, é a pólvora CBC no dosador da Imbel, tá, pessoal? Vamos ver Ó Fica entre B e C Tá? B barra C Agora Nós vamos pular pro Nosso calibre 24 0,8 Aí 0,80, né? 0,8 Mesma coisa Não é? 0,080 0,8 Vou responder a 0,80 Vamos ver onde é que vai parar o 24 Letra C, pessoal Agora Vamos ver o nosso calibre 20 0,095 Dá 216 0,095 Pouquinho acima do C ali, ó Nem chega a ser entre C e D Um pouco acima do C Seria um risquinho de dosador Tá? Um fiozinho acima do C Agora vamos pro 16, 1,20 Meu calibrezinho preferido Pouco retrocesso E faz praticamente tudo que o 12 faz Daí 1,20 Vamos ver onde é que ele vai parar Letra D Vamos pro nosso 12 Nosso bebê errão 1,40 Aí 1,40 Fica Letra E Tá, pessoal? Letra E Então tá Pólvora CBC No dosador Imbel Eu já terminei Vou dar um pause E daí Logo entro com a Fox Bem pessoal Estamos de volta Agora Vamos medir a pólvora Fox Trap No dosador da Imbel Dosador da Imbel Vamos lá então Depois eu Boto essa folha aqui Eu tiro uma foto E deixo no vídeo Tá? Vamos lá então Vamos fazer o nosso Quarentinha Primeiro 0,3 O vídeo Fica mais Meio longo Mas é isso aí Pessoal Não tenho Como fugir Pra quem tá precisando Vamos ajudar Pra quem não precisa Se torna meio chato Né? Mas Vamos lá 0,30 Não tem que letra Chega na Nossa Imbel É Chegou no No A pessoal Olha lá Letra A Deixa eu ver como ela tem mais volume Né? Letra A No dosador da Imbel Agora vamos pro nosso 36 Fox Trap Recomenda 0,4 Aí 0,4 0,40 Como preferir Vamos por aqui no dosador Da nossa Imbel Olha lá O pessoal Fica entre A e B Tá? A B Agora Nós vamos Para o calibre 32 São 0,60 O Tasque M whose Tve No dosador E Tve E aí E aí 0,60 Vamos ver, pessoal Fica entre B e C Agora nós vamos para 0,73 Que é o nosso calibre 28 Sei que tem a preferência de muitos ainda Calibre consagrado 0,73 Fica a letra Fica entre C e D Entre C e D C e D Vamos para o 24 Calibrezinho que eu adoro Vou me abalhar de ver 0,87 gramas Aí 0,87 Desculpa aí, pessoal Derrubei aqui Vou ter que Botar mais Depois eu junto essa polva 0,87 Vai ficar a letra Letra D Tá, pessoal? Letra D Agora vamos para o 20 1,05 1,05 1,05 Tirar um pouquinho E aí Vamos ver quanto é que está o 20 Aqui Letra E Letra E, pessoal Olha lá Tá Letra E Agora vamos para o 16 1,20 1,20 Aí 1,20 1,20 Letra F Dosador da Imbel Tá, pessoal? Olha lá Letra F E vamos agora Para o nosso calibre Beberrão O 12 1,40 Deixa eu só tirar aqui Que tinha ficado Uma pólvora Aqui Eu já ponho aqui 1,27 1,4 1,40 1,40 1,40 Letra G, pessoal, ó Ó lá, tá? Letra G Tá? Bom, pessoal Nosso vídeo de hoje foi esse Nossa pólvora 216 E a nossa pólvora Fox Trap No dosador da pólvora em Bel, tá? Aí, ó Depois eu bato uma foto e deixo no vídeo também No final, tá, pessoal? Se quiser dar um print aí pra pegar Tá? Espero que tenham gostado É um vídeo longo, né, pessoal? Mas como tinha muita gente me pedindo pra fazer Ah, fazer a CBC no dosador de em Bel, já resolvi fazer a Fox também, né? Daí fica tudo num vídeo só Tá, pessoal? Vídeo meio longo Espero que tenham gostado, tá? Deixe seu like Compartilhe Deixe seus comentários Isso é muito importante E faz o canal crescer, tá? Forte abraço a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo